Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para conversar um pouco sobre as nossas rosas do deserto. E como sempre, procuramos trazer para vocês assuntos que sejam relevantes, que venham a aprimorar, melhorar, elevar o seu nível de conhecimento acerca das rosas do deserto. Ou simplesmente, quem sabe, lhe auxiliar na melhor forma possível para que você cuide dessas plantinhas aí na sua casa ou no seu espaço. E nos vídeos que acontecem no meio das semanas, quartas e sextas-feiras, nós sempre trazemos alguma plantinha de nossa coleção para que vocês vejam ou acompanhem como elas estão crescendo, se desenvolvendo e às vezes até pelos perrengues que elas estão passando. Pois bem, hoje nós vamos trazer uma das minhas plantinhas preferidas, que são as MK. MK são rosas do deserto que pertencem à família das arábicos e que tem um caldex muito interessante, tem uma formação, uma morfologia única e muito interessante, principalmente para quem gosta de caldex bem gordinho. É o seu caso? Me conte aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bem, temos aqui três, na verdade quatro representantes das MK, MK e nós vamos falar sobre cada um deles, vamos estar mostrando e fazendo um breve comentário sobre a situação de cada um deles, junto aqui com vocês e vamos tentar aprender ou descobrir coisas novas a respeito dessas plantinhas. Bom, eu vou começar com essa que está aqui à minha frente. Essa MK sofreu um probleminha quando ela era muito pequena, ela perdeu o galho apical. Então dá para ver até aqui uma cicatriz, um outro galho tomou o local ou lugar deste galho apical e a planta terminou crescendo de forma diferente. Como eu falei, a MK tem uma morfologia dela, uma morfologia própria. Essa semente foi uma semente que nós importamos, a semente veio da Ásia e na época elas foram plantadas aqui para começarmos uma coleção e o cultivo dessas espécies que nós chamamos de raras ou especiais. Pois bem, essa plantinha hoje me traz alguns questionamentos e são questionamentos fáceis de serem entendidos. Essa plantinha não tem as características primordiais de um MK, MK. Isso me levanta, como eu falei anteriormente, alguns questionamentos, algumas dúvidas. A primeira delas é, será que essa morfologia foi alterada por conta da perda deste galho apical? Esta é a primeira dúvida. Será que essa plantinha ou esta semente de fato era de MK, MK? Ou se houve, vamos supor, uma hibridização? Os insetos terminaram trazendo pólen de uma outra variedade de espécie e terminou, então, polinizando a MK, MK, me dando um híbrido. Então, essa plantinha termina tendo meio que a cara de um híbrido. Mas, são dúvidas que a gente não tem como responder. A gente tem apenas como acompanhar e depois tentar classificar esta plantinha, dizendo que ela é um híbrido de taisocotrano com alguma outra variedade. Apenas uma hipótese, está certo? Mas, seu caldex está firme, seus galhos estão limpos. Dá para perceber que nós já temos umas folhinhas nascendo na ponta desta plantinha. Essa plantinha passou por uns perrengues. Aí, eu achei, inclusive, que nós iríamos perder esta planta, por conta da coloração que ela começou a ter no seu caldex. mas, conseguimos tratar dela com antifúngico, com antibactericida ou com bactericida e ela parece que está me respondendo ou respondendo bem a esse tratamento. Então, vamos botar ela aqui do lado. Aqui, eu tenho uma outra situação, um pouco melhor. Gente, eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, mas eu vou pedir licença a vocês só durante 20 segundos para trazer uma informação extremamente importante e que eu acho que você vai gostar muito. Já faz algum tempo que vocês vêm pedindo que eu faça alguns cursos específicos visando os assuntos que mais geram dúvidas no cultivo das rosas do deserto. Pois bem, nós atendemos a este pedido e fizemos uma série de cursos que já estão disponíveis. fizemos um curso sobre germinação, plantio e germinação das sementes de rosas do deserto. Então, se você tinha dúvidas em relação, ou tem dúvidas em relação de como plantar as suas sementinhas, seus problemas acabaram-se, porque a gente está com um curso fantástico para você. Fizemos também um curso falando sobre substrato. Como identificar um bom substrato? Como comprar ou como fazer um substrato que traga para as suas rosas do deserto o maior benefício possível? Aproveitamos e fizemos um outro curso falando sobre adubação. Muita gente tem dúvidas. Como eu devo adubar a minha plantinha? Que adubo eu devo utilizar? Orgânico? Adubo mineral? De quanto em quanto tempo eu preciso adubar a minha planta para que ela fique sempre bonita e viçosa? Pois é, neste curso nós vamos lhe ensinar isso tudo. E temos também um outro curso que lançamos agora, que é como plantar ou replantar a sua rosa do deserto, minimizando aos máximos os riscos. Pois é, plantar ou replantar com segurança. Como não se bastasse isso tudo, nós preparamos uma oferta especial para você, que está aqui no descritivo deste vídeo. Então, corra, vá no descritivo, clique no link do curso que você deseja, e venha assistir as suas aulas, porque eu já estou lhe esperando. Aqui eu tenho uma outra situação, um pouco melhor. O que acontece com essa plantinha? Também perdeu o seu galho apical quando pequena. Hoje praticamente não dá para ver a cicatriz aqui. E ela terminou me trazendo, olha só, três galhos. Esses galhos foram podados recentemente, né? E nós tivemos aqui algumas brotações, aqui tivemos algumas brotações, do lado de cá também tivemos algumas brotações. Dá para ver, inclusive, a cicatriz do local onde nós fizemos a poda aqui. A MK-MK tem como uma de suas características a folha extremamente aveludada. É uma delícia ficar pegando em suas folhas, porque parece realmente que é um veludo. E essa plantinha está com mancha em suas folhas, A sua coloração está, não é, mais clara, está meio que esmaecida. Isso pode ser a indicação de que essa plantinha precise de um reforço na adubação. Mas também está com seu caldex firme. Vejo que os seus galhos estão livres de manchas. Não tem também presença de inseto em suas folhas, nem na parte de cima, nem no dorso. O que me tranquiliza um pouco em relação à presença de pragas. Mas nós vamos estar, sim, fazendo um reforço nesta adubação. No mais, é uma plantinha que simplesmente a gente vai deixar ela quietinha, ok? Bom, vamos trazer agora um terceiro exemplar. Este exemplar já se difere bastante dos outros. Por quê? Porque este exemplar não teve nenhum tipo de problema. Não perder o galho apical. Ela me traz características de fato da MK-MK, que é ter esse caldex mais gorducho, mais avantajado. Um número de galhos bem significativo, não é? E uma formação de copa extraordinária. Por isso que eu falei que a MK-MK é uma planta fantástica. Para quem gosta de caldex, gordo. Porque esta é uma das características primordiais desta variedade de arábico. Essa plantinha, como nós podemos ver aqui, tem bastante galhos. Seus galhos estão limpos. Não vejo presença de insetos. Tem uma aranhinha aqui, mas a aranha é sempre bom. Então, seus galhos estão todos firmes. A coloração está ok. Suas folhas estão limpas. Não vejo presença de insetos na parte de baixo. Não vejo também insetos na parte de cima. A coloração dela também está ok. Tudo certinho com esta pequena. Esta plantinha teve um probleminha, não sei se vocês se lembram, no vídeo passado, nós inclusive mexemos nessa parte da planta porque ela estava com uma coloração estranha, diferente. E nós resolvemos, então, mexer nessa plantinha, não é? Então, dá para ver aqui que o seu tecido está duro. Então, significa que, aparentemente, nós conseguimos solucionar o probleminha, tá? Então, está bem firme aqui. Nós não vamos ficar mexendo, ok? Mas é uma planta que, realmente, eu tenho um apreço muito grande. Eu gosto bastante desta planta. Geralmente, essas características vão ser percebidas desde cedo. Eu vou trazer aqui mais uma plantinha para vocês. Olha só. Nós temos aqui um fiotinho de nossa MK-MK. Veja também que essa planta não teve nenhum problema, tá? Não perdeu galho apical. Seu galho apical está aqui. Quantidade de galhos muito interessante. Caldex bem avantajado, não é? Essa planta, inclusive, é base de muitas hibridizações. Sempre que a gente quer tentar uma variedade nova, geralmente, a MK-MK é uma das plantas que mais está presente nessas hibridizações. Inclusive, hoje existem várias plantas como Godge, como Hulk, como Popeye e outras mais, que tiveram participação decisiva da MK-MK nas suas hibridizações e, com isso, no resultado alcançado por essas novas variedades. Dá para ver que é uma planta extremamente bonita. Dá para ver também que seu caldex aqui está bem firme. Seus galhos estão limpos. Não tenham aqui presença de manchas, não tenham presença de insetos. É uma planta saudável, ok? Muito bonitinha mesmo, né? Então, essas são as nossas MK-MK. Uma planta ou uma variedade de arábico que realmente me encanta. E você, gosta desse tipo de planta? Ou de plantinhas que guardam essas características? Conta aqui para mim que eu vou gostar muito de saber. Bom, gente, então, estas são as nossas MK-MK. Estão crescendo, estão se desenvolvendo. Nós vamos começar a pensar na possibilidade de trocar esses vasos para que essas plantas possam se desenvolver um pouco mais rápido, ok? Bom, vamos encerrando por aqui o nosso vídeo. Mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos. Prefere abraço? Não se preocupe, para você nós mandamos abraço. Mas, se você for guloso, para você a gente manda beijos, cheiros e abraço. Vou aproveitar para deixar dois conteúdos. Caso você queira assistir, assista, que são bem interessantes. E também já vou deixar o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal. Quando iremos disponibilizar novos vídeos. Ou, quem sabe, lhe receber em uma de nossas lives que acontecem às terças e quintas-feiras. Ficou com algum tipo de dúvida a respeito destas plantinhas? Não, se tem outro tipo de dúvidas em outro assunto, não tem problema nenhum. Venha, assista a nossa live, me faça companhia, faça as suas perguntas que eu vou ter o maior prazer em lhe receber e lhe responder, ok? Então, desta forma, nós vamos ficando por aqui. Mas nos encontraremos em breve aqui em nosso canal. Beijos no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.